A manipulação é uma forma de abuso psicológico que nem sempre as pessoas levam a sério, mas que pode fazer você tomar atitudes equivocadas e, em certos casos, duvidar da própria sanidade mental. E como certas formas de manipulação são muito discretas, nem sempre é fácil identificá-las, mas nesse vídeo conheceremos 5 frases que pessoas manipuladoras gostam de usar. É claro que qualquer pessoa pode dizer essas frases, mas se você conhece alguém que as repete com muita frequência, é bom ficar de olho. Você já confrontou uma pessoa sobre algo que ela fez ou disse e ela respondeu que não faz ideia do que você está falando. Daí você explica mil vezes o que ela fez ou disse e que isso é algo que você não acha certo, mas ela nega e diz que você a está confundindo com outra pessoa. E como manipuladores conseguem mentir com muita credibilidade, você fica em dúvida se o outro realmente não lembra ou se você é que está imaginando coisas. Alguém já te disse, você está reagindo de forma exagerada ou você é sensível demais. Bom, manipuladores querem que você acredite que está levando tudo muito a sério e que você se ofende ou fica chateado sem razão. O fato é que fazer pouco caso dos seus sentimentos ou da sua dignidade é uma forma traiçoeira de ir reduzindo suas resistências a abusos físicos ou emocionais e de fazer você se sentir culpado. O que torna os manipuladores tão perigosos é o fato de que eles fazem com que você duvide da sua própria memória e da sua própria experiência. E você pode chegar ao ponto de não saber mais em que acreditar. Por isso, o manipulador dirá que não foi bem assim e ele dará a versão dele dos fatos. Claro que todo mundo tem o direito de contar seu lado da história, mas é bom ficarmos atentos para não deixarmos de perceber a diferença entre mostrar o próprio ponto de vista e simplesmente mentir para convencer. Como já vimos, manipuladores adoram reverter a situação para que ela fique ruim para você. Então, sempre que um manipulador agir de forma traiçoeira e você for exigir satisfações, ele se fará de vítima e dirá que você o está ofendendo. Provavelmente, ele dirá coisas como eu é que estou sendo acusado injustamente. Eu sou a vítima, não você. Ele tentará manipular sua percepção da situação e reescrever a narrativa. De todas as formas de manipulação, talvez a pior de todas seja fazer você acreditar que só pode confiar em uma pessoa, justamente aquela que te manipula. Então, o manipulador dirá você acredita mais neles do que em mim? E assim ele fingirá que te acolhe para te isolar de qualquer pessoa que já tenha percebido que existe algo de errado e que possa te ajudar a abrir os olhos. A pessoa manipuladora quer que você acredite que ela é a única digna de confiança, quando na verdade é a primeira em quem você jamais deveria ter confiado. O objetivo final de uma pessoa manipuladora é controlar, dominar e tirar vantagens de qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos. E ela faz isso mantendo e intensificando um amontoado de mentiras e ameaças, para que suas vítimas estejam o tempo inteiro no estado de insegurança, dúvida e medo. Só assim o manipulador pode explorar essas pessoas à vontade. E o que podemos fazer? Bom, você não pode mudar uma pessoa manipuladora, nem deve tentar, mas pode ficar atenta para evitar armadilhas e procurar reduzir ao mínimo o contato com essa pessoa.